Opa aí, começando aqui mais um vídeo de Powered e hoje, galera, vamos aqui continuar a nossa saga de... Jogando Powered no Hardcore sem pau nenhum, cara, beleza? Então, galera, eu já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito o canal a crescer. E vamos lá, cara, é o seguinte... Eu tava lendo os comentários e eu vi bastante comentário falando, Andrew, vai ser muito chato, cara. Agora, é isso porque você não vai pegar os paus pra upar, usar eles e tal, pra valer. Então eu tava pensando, cara, realmente eu não vou usar o pau, né? Porque eu não posso, é o desafio, né? Então eu tava vendo, a galera tá achando chato e tal. Daí eu pensei, galera, vocês querem que eu use os pau aqui nessa saga difícil? Daí vai ficar somente eu jogar no Hard, né? Não vai ser outro desafio lá, vai ser só o desafio do Hard daí, basicamente, beleza? Então, galera, deixa nos comentários realmente isso, se vocês quiserem que eu faça ou não. Quero não estar no Hard, é um desafio já. Mas também tem a galera que quer que eu jogue somente no difícil e tem a galera que quer que eu jogue no difícil sem pau nenhum. Sabe? Tem esses dois grupos. E vamos ver qual é o maior aí, porque... Tava vendo que realmente a galera não curtiu, sabe? Deu jogar sem pau, porque ele vai perder um pouco a graça do jogo. Tava me falado nos comentários, né, cara? Daí, véi, dá um V, né? Então deixa os comentários. Eu vou fazer uma votação, aliás, na aba comunidade do canal, pra ver, né? O que a galera vai curtir mais ou não. Querendo ou não, eu já tô no level 10 aqui. Lupei um pouquinho off pra aprender isso aqui, ó, galera. Arco de três disparos. É, querendo ou não, eu vou ter que fazer também, né? Pegar algum pau pra cozinhar metal. Eu vou ter que fazer isso, obrigatoriamente. Porque não tem como, né? Opaque no jogo sem pau, cara. Tem esse ponto também, né? Mas vamos lá, eu quero esse arco, porque esse arco, ele é muito bom, véi. Ele é muito bom mesmo. Reparar isso aqui. Reparar... Ih, tô sem pedra. Tá. Eu vou agora pegar muita pedra, galera. Pra reparar... Pra construir ali o arco, né? Muita pedra e madeira. Pra poder construir o arco. Porque o arco ali, ele dá muito dano, cara. Arco de três disparos. Ele gasta uma flecha e dispara três. Isso é muito forte. Vai fazer uma enorme diferença pra nós, cara. Aqui no começo. Com certeza. Aliás, eu até esqueci. Eu tenho que fazer as dungeons, cara. Eu esqueci disso totalmente. Eu até esqueci que tinha dungeons no jogo. Porque eu quase não faço aqui. É... Quase não faço mais dungeons, né? No geral. Nem lembrei agora, aliás. Vou ter que fazer as dungeons também. Dão um bom XP. Os paus da dungeon vão dar muito... Com o mato, captura também. Muito até mesmo. Então vai ser interessantíssimo. Ok. Bora pegar bastante pedra. Pra reparar tudo, né? Que a gente precisa, basicamente. Vamos pegar madeira também. Só vou quebrar com a gente reposta. Aí, boa. Pegar um pouco de madeira. Reparar tudo. E fazer aquele arco. E aquele arco vai dar um boost de experiência pra nós. Legal. Pelo menos pra caçar, né, velho? A gente vai conseguir caçar com muito maior... Uma... Uma facilidade muito maior. Vamos lá, cara. Mas como eu falei também, né? Deixa o comentário, galera. Vocês querem que eu jogue com pau ou sem pau? Querendo não, tá no difícil. Então um dos desafios vai ser cumprido. Que é jogar no difícil. Beleza? A galera tava pedindo, né? Então é isso. É... Bora lá. Agora foi o seguinte. Eu vou fazer um corte aqui. Só pra pegar esse material, né? Porque vai demorar um pouquinho, cara. É muito material. Muita madeira, né? É... Só vou reparar aqui esse machado. Pra pegar mais, né? Se não tem como. Agora... Vamos lá. Vamos continuar, velho. Vai demorar um pouquinho. Beleza, galera. Aqui, ó. Bora. Fazendo o arco. Upei mais um level aqui. Agora é pouco mesmo. Porque um bicho tá me atacando aqui na minha base, cara. Daí, ó. Capturar ele, né? Vamos lá, velho. Arco de três disparos. Esse arco aqui, ele realmente é bem melhor. Ele é bem melhor mesmo. Eu espero que dê tudo certo. Mas... Como eu falei agora há pouco, cara. Se você quiser que eu jogue sem pau. Com pau, né? Na real. Aqui no Edifício, né? Nos comentários. É... Aqui tá difícil, né? Caraca... Velho... Assim, eu pensei que ia ser difícil. Mas do nível que tá, eu não esperava. Sem zoeira, cara. Tá muito bizarro. Porque... É eu sempre que tendo a dano, né? É difícil. Mas vamos lá. Vamos só craftar isso aqui. Vai já acelerar demais, cara. O dano que eu vou dar, né? Pra capturar mais rápido ainda. Se pá, quando eu terminar de craftar esse arco aqui. Vou dormir em uma dungeon já. Tentar achar uma dungeon aí por... É... Próxima, né? Pra gente já tentar... Farmar nela. Eu espero que dê. Eu espero que dê. Vou fazer também bastante... Esfera, cara. Com essas esferas aí já vai ser o suficiente. Beleza, galera. É o seguinte. Eu tô aqui na frente de uma dungeon. Level 13. Eu estou level 12. Por aí. É... Mas acho que dá pra dar conta. Eu tô level 11. Vamos lá. Eu trouxe aqui... Ai... 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 Eu tô sem munição. Volta. Nossa, deu um... Aquela FPS. Cara... Sem o arco aqui eu acho que não tem como fazer, cara. Assim, como eu não tenho pau, né? Sem o arco não tem o que fazer. Bora voltar lá. Caraca, véi. Tá. Eu esqueci totalmente de fazer a flecha, cara. Assim... Véi, que azar, né? Não faz mal. Vamos voltar lá pra base. Vamos fazer essas... Essas flechas aqui, né? E... Só bora. Só quero fazer essas flechas, cara. Só quero fazer essas flechas. Com muita flecha aí. Pelo menos umas 100 flechas. Eu tenho certeza que eu já dou conta de matar o boss. Capturar até o boss e pá. Pegar uma boa quantidade de XP. Eu só quero XP, cara. Eu só quero XP. Meu foco ultimamente aí é só XP. Pra gente, cara. Quanto mais XP, melhor. Eu acho que eu não vou conseguir subir aqui não. Vai ter que ser ali, ó. É. Vamos lá, galera. Bora lá. Sem muita enrolação, né? Beleza, galera. Finalmente. Cheguei aqui. Vamos lá. Ó. Fiddler. Aí, ó. Três tiros, cara. E isso faz ficar muito forte. O coisinho aqui. É. Eu não trouxe quase nada de esfera, né? Pra... Facilitar isso aqui. Beleza. Vamos ver se ele pega fogo. Aí, beleza. Aí, beleza. Já aumenta bastante a taxa. Só pegando fogo, cara. Só por... Ele tá pegando fogo, aumenta demais a taxa. Show. Pegou. Vamos lá. Motivador. Eu espero que dê boa, hein? Que lamari. Ok. Cara, eu acho que eu vou gastar quase tudo, hein? Desce... 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 Nossa, foi muito rápido aí, cara. Nossa, velho. Calma aí. Cara, foi muito rápido. Pode ficar longe. Nossa, velho. Ah, matei. Cara, ele ataca muito rápido, velho. É muito... Não tem reação, cara. Bizarro. É... Eu não tô preocupado aqui, que vida recupera bem rápido até. Só bora, cara. Deixa eu ver como tá meu escudo. Ah, tem bastante ainda. Ó o mal ali. Ok. Aqui é até level 13, né? Então... É. Meio perigoso. Eu acho que vai dar ruim, cara. Ó. É pra cá. Tenho quase certeza, cara. Ó. Nossa, o escudo já tá recuperado. Menos mal. Só que o escudo quebra muito rápido também. Então... É tenso. É aqui mesmo. Já chegamos, cara. Pô, chegamos muito rápido, velho. Chegamos muito rápido. Eu espero que dê boa. É um quilamar. Meu Deus, cara. Pra acabar, velho. Eu vou morrer, cara. É impossível eu sobreviver aqui. Cara, é um quilamar, velho. Pô, ele tem aquele ataque super rápido, velho. Eu não tenho nem reação. Cara... Level 12 ainda. Pra acabar. 5 danos por tiro. Nossa. Muito rápido. Ah, fiquei preso aqui. O que eu falei, né? Cara... Fiquei preso. Ainda ficar preso, eu travei. É. É uma coisa. Cara, é isso que eu falei, velho. Aquela mara, ali não... Cara, é muito rápido o ataque, velho. É muito rápido. Caraca, que fracasso. Eita. Bora dormir. E vamos... Pegar os itens lá, cara. Porque tá longe, hein? Tá longe demais. Galera, olha isso. Cara, eu entrei aqui. Os bichos não conseguem me atacar, velho. Tá. Eu consigo... Tentar fazer isso aqui de volta, né? Essa dungeon. Nossa, ele foi bem perto. E, cara, mudar, né? Os bosses, velho. Quando eu tento aqui de volta, provavelmente não vai ser mais o Kilamari. Se for qualquer outro aí, velho. Uma... Uma... Oves. Oves, não. Uma ovelha, né? Talvez seja ela. Sabe? Quem sabe? Um bicho assim que não dê tiro rápido, cara. Porque, velho, aquele Kilamari me pegou de surpresa. Ele atirou muito rápido, cara. Ele é muito rápido. Muito rápido. Eu não consigo reagir tão rápido assim enquanto ele atira. É bizarro. Não dá pra desviar. É... Mas... É isso. Vamos chegar lá. Vamos ver se mudou. Se não mudou, fazer o que, né, cara? Fazer o que? Minha amadura tá quebrada desde o começo do episódio, né? Eu nem reparei ela ainda. Porque... É preguiça mesmo de reparar. Vai quebrar de volta. Por que reparar? Quebra muito rápido, cara. Pô, poucas porradas ele já quebra. Nem compensa ficar reparando essas amaduras inicial, sabe? É muito rápido, cara. Você vai gastar tempo e recurso. O que eu tenho aqui, não tenho tempo. Vamos ver. Ah, mudou. Mudou pra Vixie. Mais fraca, eu acho. Eu não sei qual que é o ataque dela. Mas eu acho que é bem mais fraca. Vamos lá. É... Nossa, ela é diferenciada, né? Ah, tá sentada, cara. Nossa, errei, cara. Ah, 12, ó. É melhor. Ah, deixa eu ver outro ataque dela. Ah, tá. Esse ataque aí eu consegui desviar. Só que... Eu tenho que tomar cuidado, porque é um ataque rápido. Aí, a hora que ela fazer a carinha de mal... Eu dizer... Nossa, aquele outro nem vi, cara. Véi. Metade da vida já, beleza. Tem que tomar cuidado com as outras lá atrás, sabe? Eu tô de olho em todas. Nossa! Ah, vamos resolver. Nossa! Ah. Morri. Tá, calma aí. Uh! Nossa! Caraca, velho. Ah, eu pensei que ele ia me atacar. Ah, é. Não tô pronto pra danjo. Não tô pronto. Não tem como. Velho, eu desviei de muito. Mesmo assim, não deu certo. Eu teria que desviar de 80% dos ataques pra cima. Pra não morrer, cara. Porque é muito ataque. É muito ataque. Nossa, eu me perdi um pouquinho. Bora voltar lá. Os itens ficam pra fora da danja, né? Quando morre. Eu vou parar de tentar fazer essa danja. Eu já vou farmar pra fora. Pegar... Capturar, né? Capturar um monte de pau aí. Porque eu tô perdendo tempo lá na danja. Sendo bem sério. Tô perdendo muito tempo. Tá realmente bem difícil. É isso. Vamos lá, cara. Beleza, galera? É o seguinte. Olha só. Tô caçando aqui, né? Eu pei mais um level. Capturei já bastante pó. Só bora, cara. Tá um pouco difícil. Pouco não, né? Tá muito difícil, como eu falei. Opa. Picarita, machado. Perfeito. Eu nem tinha visto aí. É, acho que eu vou passar o Cutelo, cara. Cutelo dá boa, hein? Cara, Cutelo dá muito bom, hein? Aí. Cara, esse arco faz milagre. Muito... Ih, acabou meu... Coisa. Não, não faz mal. Não faz mal. Vamos... É... Nossa, cara. Eu pensei que eu tinha ido primeiro. Olha o outro lá, cara. Percebe pra não me atacar. É, vamos voltar pra casa, cara. Vamos voltar pra casa e eu subi aqui. Tô bem próximo de casa. Eu tô subindo aqui por trás porque ele, bicho, vai me atacar e vai me derrubar, hein? Além de me dar dano de ataque, ele vai me dar dano de... De queda, cara. Acertar isso se ele me acertar. Vamos ver aqui. Bora voltar lá pra casa. Vou fazer mais esfera agora pra capturar mais pau. Tô capturando um monte, cara. Não faz ideia. Eu já completei uma página lá, né? Tô capturando o máximo que der. É, se eu fosse fazer essa série não no difícil, assim, eu tava o level muito mais alto. Principal, eu tava o level 20, 25. Porque eu tô capturando muito. Só que ele não aumenta tanto. Eu já completei, aliás... Nossa, cara, peraí. Eu já completei... Não pode ser. Ah, o bônus de captura da ovelha. Até. Ó, capturei 10, 10 já. Ó, da galinha também, nem tinha reparado. Cara, capturei um monte. Mas é isso. Bora voltar. Tudo aqui agora. Fazer mais esfera. Capturar mais um monte de pau. Vai ser... Tá sendo extremamente hard, né? Mas é o esperado. Eu espero que... Eu libere já o mais rápido possível. Não é besta. Nossa, cara. Vai demorar muito tempo. Não vai dar. Eu quero liberar as outras coisas, velho. O mosquete. Principalmente o mosquete, cara. O mosquete vai ser o diferencial. Vai ser a chave para a nossa evolução, cara. O mosquete, sim. A gente vai conseguir destruir todo mundo com o mosquete. Bora fazer bastante esfera agora. Colocar até aqui, ó. Ih, vou ter que reparar, meu machado. Bora fazer bastante esfera para a gente. Vai dar boa, hein? Beleza, galera. É o seguinte, olha só. Tá bem difícil aqui. Tá bem difícil para o Lego. Mas tá indo, sabe? Isso quer dizer. Pega aqui. Capturou? Capturou, né? É, capturou. Tô gastando bastante flash, mas olha só. Eita. Nossa, quase. Cara, vou pôr mais um level. Vamos ver se captura. Capturou, beleza. Cara, vou pôr peso, hein? Tô precisando de peso. Nossa, pensei que eu ia aumentar a 100. É... Level 13 já. Level 13. Aprender a besta aí. A lança de metal já. É pra dar mais dano mesmo, cara. Eu preciso dar mais dano. E vamos lá. Tá muito top. Assim, eu tô curtindo bastante essa dificuldade, né? Tá realmente sendo uma coisa muito louca. Mas tá legal. Sabe? Não tô reclamando tanto. Mas tá massa, sabe? Tá massa. Ah, né, pau. Que eles me viram. Que susto. Ah, não me viram, não. Tá de boa. Ó, agora vamos capturar o servo aí. Até agora não capturei nenhum servo, cara. Beleza. Aí, ó. Beleza. Tá bem de boa. Caraca, eu pensei que ele ia me acertar. Aí, ó, galera. Mais um tiro. Nossa, quase que morreu. Vamos ver se ele fugiu. Ah, fugiu. Opa, quase. É... Beleza. Ah. Ele me deu 8-kill. Caraca, véi. Ele me deu 8-kill, cara. Nossa. É, realmente, é. Tem que o esperado já, né? O dano tá extremamente alto. Não esperado. É, né, né. É esperado e não esperado, meu irmão. Sabe? Meu escudo não regenerou ali. Tava demorando um monte, né? Achei bem estranho. Será que ele tava quebrado? Nem vi, cara. Ó, aqui eu matei um monte de bicho. Fui matando até chegar lá, cara. Realmente, eu vou ficar sem um monte aqui. Caraca, véi. Beleza, galera. É o seguinte, olha só. É, já capturei aqui bastante pau. Ah, tem aquele ali pra capturar ainda. Caprit. Eu tenho quantas munições? Tem mais 12 flechas. Dá pra usar. Dá pra brincar aí. Vamos tentar capturar isso aqui também. Esse aqui é forte, cara. Esse aqui eu sei que é bem forte. Primeiramente, eu vou botar fogo. Uhum. Beleza. Perfeito. Agora é só me afastar. Ó isso, cara. Calma aí. Ó isso, cara. É muito rápido, velho. Calma aí. Nossa, pensei que ia atacar. Nossa. Tá. Beleza. Tá. Uma flecha? Caraca, eu gastei sem querer ali. Vai fugir. Não fugiu? Perfeito, então. É... Como que eu tiro isso aqui? Aí. Show de bola, cara. Capturamos o cap. Esse aí eu não tinha capturado ainda. Cara, level 14. Goupei mais um level, né? Vamos colocar o ponto aqui. Colocar dano. Tô precisando dano. E é isso. Bora guardar os paus ali. Tô caindo faz um bom tempo comigo já, esse aí. Guarda tudo. Ó isso, cara. Ó, ó isso, cara. Duas páginas já inteiras. Ó o tanto, né? É, de XP que eu já não... Era pra eu ter... Ah, velho. Uh, caraca. Não atirou? Tá, calma aí. Tá, calma aí. Nossa, olha o que foi, velho. Tá, esse aqui vai mexer o saco. Eu vou ter que... Bater nele. Vim pra caramba. Aí, ó. Beleza. Ah, o bicho tá meio bugado, cara. Mais duas. Foi. Vamos ver. 60, 82. É isso. Mais um de bônus, é. Perfeito. Cara, pegou um multisp já. É, deu boa, né? Eu tentei fazer uma dungeon de episódio, só que não deu certo. Foi muito difícil. Cara. Muito difícil mesmo. Mas, olha, ó. Tá indo bem, cara. Eu acho que tá indo bem. Como eu disse no começo do episódio, né? Deixa nos comentários, galera. Se quiser que eu use pau, que eu não. Lembra, tá no hardcore. É... Tá realmente bizarro. Eu não sei se eu vou conseguir enfrentar o boss da torre somente, né? Sem os paus. Eu acho que não. Sendo bem sério, eu acho que não. Mas... Quem sabe, né? Então, galera, deixa o meu inscrever-se. E tchau, falou aí. Até mais. Tchau.